E a loron do anulo resta em Lima, fulano Março Tinanen, presidente de Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, acompanha-se vice-presidente de Comissão Executiva BTLEP para assunto boa governação no fortalecimento institucional, Elisabeth Amaral, diretor DEI, gestor de infraestrutura ou legal, numa parte de aprovisionamento, assina o contrato com a companhia Hélvia Unipessoal LDA, onde implementa o projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS, baia posto administrativo ou ato carbal, município de Viqueque. Atividade e celebração contrato NE realiza e resta a reunião edifício central BTLEP de Caicoli. Móloga celebra o contrato com a companhia Manangnain, presidente de Comissão Executiva BTLEP-Rateteng. BTLEP contrata a companhia, onde canaliza BEMOS, ba população Sira e Aguato Carbau, no uso da companhia, ato implementa o projeto de referência, baseada no desenho no tempo de visita ONU e a termo do contrato. Executivo BTLEP-MOS, que suba parte roto, ato serviço hamuto, não mantém linha coordenação, quando acontece problema rumo e a terreno, precisa resolver imediato, não é companhia a companhia, a ser a base. O programa é de acordo com o museu. O programa é de acordo com o museu, e não vi a reunião, e não tempos de luz. A gente não tem as medidas de acesso ao serviço básico, mas o governo é baseado em exigências básicas. Então, o centro é o Timor-Leste, que é o estado dele, ele é um barato. Ele está em conta que ele está em Japão, em Toto-Tuala, ou ele está em sua costa sul. Ele é um barato, de fato, ele é um barato para estar em Taro, ele é um barato, ele é um barato e com essa condição. Ele é um barato de saúde, ele é um bom trabalho. Ele é um barato, ele é um barato, ele é um barato, ele é um barato. Ele é um barato para fazer isso. Então, ele também é um barato, Agora, ele é um barato, ele espera que o que vai ajudar, e informa-la. A gente vai ter conversa para conferir. No fim, o Estado responde ao projeto de Iraneu. Dizem-se para isso. E a Biba, presidente da Autoridade do município de Viqueque, Zanouari Soares, agradece a decisão da município de Viqueque, especialmente a aposta administrativa do Atocarbao, pela reta unha proxeto bem-mossa onune a nissan autoridade pronto a apoio proxeto ne durante a implementação e atareno. Além de ne, chefe suco irabim de baixo, José Batista do Carmo Hateten, nha pronto a apoio BTLiAP, o companhia implementador, o de canaliza be, mba comunidade e a posto administrativo do Atocarbao. Poder apoiar a área futura, mando agora hari a ambias, verdade? Para, 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 para. Obrigado. 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 Obrigado.